A gente falando de ônibus, né? E falando de irregularidades, eu sexta-feira passei aí do lado de um dos veículos aí, vou pedir o Lucas pra colocar aí na tela da live pra gente, o estado em que estava o pneu do ônibus. É, olha aí quem tá acompanhando pelos nossos canais de imagem, Paulo Leite, pneu, né? Bonitinho, era a linha 9204, passando ali pela Afonso Pena, e o pneu nesse estado aí, seguríssimo pra população, né? É, esse pneu ele tem dois, ele é conhecido por dois nomes, Ricardo Kertz e o Antônio Cláudia Júnior, pneu careca, tá lá. É, os dois, esse... Lisim, lisim. Lisim, lisim. Na verdade isso é um absurdo, e a gente vê o tempo inteiro isso. A gente vê o tempo inteiro isso. Por isso que eu tô te falando, gente, tudo bem, multou, tá lá, retirou dinheiro, retirou dinheiro, multou, fez qualquer... Mas não vai resolver. Não vai resolver porque não se repactuou o contrato, porque um ônibus como esse não podia ter saído da garagem, e não precisa de fiscal pra dizer que não precisa sair da garagem. Esse aqui é o problema, tem que ter a consciência do operador. A consciência de que ele não vai colocar um ônibus com um pneu desse nas ruas da cidade. Você sabe a linha desse ônibus, Carol? Você anotou a linha? Tem, tem a linha do veículo, vai colocar aí. 9204, pode colocar aí na tela pra gente, 9204 é o veículo aí que tava circulando aí, Paulo, não é só ele não, viu? Eu sei, mas a gente tem que falar, isso, tem que falar, mostrar, denunciar, porque a nossa briga aqui tá ficando em glória. A gente o tempo inteiro tá falando sobre isso. Se você tem um contrato, um contrato que é específico, que vai dizer que você não pode circular com veículos em má condição de circulação, você não vai botar um ônibus desse, o cara que tá lá na garagem não vai deixar um ônibus desse sair. Mas o contrato não é penalizante. Aí você tem que ter a oportunidade de um fiscal olhar pra isso, e aí vira uma penalização no subsídio pago. Sabe, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Não há como discutir mais a prestação de transporte de passageiros em Belo Horizonte. Eu briguei com isso há muito tempo, estou brigando por isso há muito tempo, como cidadão. Mas eu estou cansado, porque os entes envolvidos se ofendem quando a gente fala isso. O CETRA fica ofendidinho, a SUMOB fica ofendidinha. Os setores da Prefeitura ficam melindrados. Quando a gente fala que o transporte de passageiros em Belo Horizonte é uma boa porcaria, prestado de maneira inadequada e regido por um contrato que já deveria ter sido cancelado há muito tempo. E enquanto não se fizer a revisão desse contrato, a repactuação do que o prestador de serviço tem que entregar pra aquele que é o contratante, que é o povo de Belo Horizonte, a Prefeitura não é contratante coisa alguma. A Prefeitura é preposta. Quem contrata o transporte no CETRA dos ônibus dos sindicatos das empresas, quem contrata é o povo. O dinheiro que paga é o imposto do povo. Não tem Prefeitura como contratante, não. A Prefeitura é preposta. O povo tem que exigir que o contrato seja refeito. O povo, através de pressão em cima dos vereadores, através de pressão popular, tem que exigir que esse contrato seja refeito, rasgado, jogado no lixo. Só então nós vamos ver ônibus, a circulação de transporte de passageiros em Belo Horizonte de maneira decente, não essa vergonha que a gente está vendo aí.